A presidenta Dilma Rousseff inaugurou em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Centro Municipal de Educação Infantil Júlia Moreira da Silva. Veja como foi. Quero aqui, neste momento, cumprimentar a nossa presidente Dilma Rousseff, aonde quero aqui agradecer, presidente, enormemente, o seu carinho pela nossa cidade, o fato de hoje a senhora estar vindo aqui em Angra dos Reis. Isso é uma grande honra para o Estado do Rio de Janeiro, uma grande honra para a nossa região, Costa Verde, e aí eu estou falando em nome de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, que os nossos prefeitos também estão presentes aqui conosco, onde eu cumprimento meu irmão, meu amigo Valdeci Ramiro, que é o vice-prefeito de Paraty. Quero aqui cumprimentar o nosso governador Sérgio Cabral, nosso amigo, nosso parceiro de todos os momentos. Governador, eu sei do carinho que o senhor tem por Angra dos Reis, todos os momentos que nós precisamos, nós batemos na porta do senhor e essas portas se abriram. E as coisas, graças a Deus, estão acontecendo em Angra, bem, justamente com esse bom relacionamento, é que nós temos com o nosso governador Sérgio Cabral. Quero aqui cumprimentar o nosso ministro da Pesca, Luiz Sérgio. Luiz Sérgio foi prefeito da nossa cidade, foi vice-prefeito da nossa cidade, hoje deputado federal, está no quarto mandato, hoje é ministro da Pesca, um setor tão importante para a nossa região, que é a Pesca. Quero aqui, ministro, agradecer ao senhor. Meus 20 dias, quando eu fiquei pela primeira vez tirando as férias do prefeito Tuca, o senhor veio nos prestigiar e ali nós já assinamos uma parceria naquela época, justamente Prefeitura e Ministério da Pesca. Então, quero agradecer este apoio que o senhor está nos dando. Quero cumprimentar aqui o nosso Lindenberg, senador. Lindenberg é nordestino, cabeça chata, assim como é Selmar. Né, Lindenberg? A importância que tem, Lindenberg, parabenizar você pela sua luta, pela sua história, que é uma história muito bonita também, no nosso país, no estado do Rio de Janeiro, que você vê construindo aqui no nosso estado. Quero cumprimentar a nossa deputada federal, governadora, senadora, foi vereadora, Benedita da Silva. Uma mulher que tem uma história maravilhosa no nosso país, no estado do Rio de Janeiro, uma história de luta, de guerra. Deputada, quero agradecer a sua presença, de estar realmente neste momento conosco, nos prestigiando. Quero cumprimentar meu amigo, presidente da Câmara, vereador José Antônio. Aonde cumprimentar o vereador José Antônio, nosso presidente. Eu cumprimento os 12 vereadores do nosso município. E quero aproveitar essa oportunidade e agradecer o apoio e a parceria que a Câmara e o Executivo e o Legislativo vêm tendo nos trabalhos do dia a dia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores. Quero cumprimentar aqui o nosso ministro, Fernando Haddad. Fernando Haddad é uma pessoa que, eu lembro quando nós assumíamos, ministro, quando eu e o Tuca assumimos a Prefeitura, eu recebi uma... O Tuca estava na Defesa Civil e eu recebi uma ligação do Tuca. Ora, você vem para cá agora porque nós perdemos o Cefete Angra. E aí é onde, presidenta, nós temos um grande relacionamento, e eu falo para a senhora, que é o meu padrinho político, e é quem me aconselha, se chama o nosso senador Francisco Dornelis, onde está sabendo que a senhora está aqui, mandou um abraço para a senhora, mandou pedir desculpa pelo fato de ele não estar presente, porque ele está em outro compromisso no Rio Grande do Sul. E é onde, ali, o senador Francisco Dornelis estava de férias, mas ligamos para o ex-ministro Márcio Foxte. E, naquele mesmo momento, o ex-ministro Márcio Foxte ligou para o ministro Fernando Haddad e, ali, o ministro Fernando Haddad nos recebeu com o maior carinho, eu, o prefeito Tuca, e a secretária de Educação, Luciene Raba. E, ali, nós conseguimos reverter o quadro do Cefete Angra dos Reis. Ministro, quero te agradecer. O Cefete está funcionando. A prefeitura desapropriou a área. O Cefete está funcionando. Hoje nós temos mais de 50 alunos lá fazendo cursos técnicos. Agora vai começar a engenharia. Quer dizer, quero te agradecer, te parabenizar. Angra dos Reis tem uma grande dívida com você, ministro. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio que você tem pela nossa cidade. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo e de parceiro de todas as horas, que é o Pezão. Pezão, eu lembro. Eu lembro Pezão. E a primeira vez que eu estive com o Pezão, eu estava como vereador e fui na inauguração numa fábrica de uma cervejaria lá em Piraí, onde eu fui com o senador Francisco Dornelis, ele era prefeito na época. E aí, ali nós tivemos, eu conheci o Pezão, foi apresentado pelo ministro Francisco Dornelis, o Dornelis era ministro do trabalho, e de lá o Dornelis falou, o Pezão, ele não é Pezão, ele é pidão. Então, quer dizer, aonde ele é a fama dele, presidente, já é de longas datas, e o Pezão é a mesma forma que ele recebe os prefeitos, recebe os vereadores, recebe os deputados, porque ele já passou por isso, ele sabe a necessidade, a importância que tem. Quando o prefeito sai da sua cidade para fazer um pedido, ele sabe que é importante para a cidade, porque ele sabe das necessidades do nosso município. Eu vou contar aqui rapidinho, presidente, uma história. O Pezão, na tragédia que nós tivemos aqui em 2002, é importante a gente falar isso aqui, em 2010. É importante a gente falar isso aqui, porque o Pezão, ele veio à Angra com o governador, ele e o Sérgio Corro estiveram a todo momento dando todo o apoio para a Angra dos Reis. E, pessoal, eu acho que é importante a gente dar realmente quem é que ajuda a Angra, quem é que realmente está conosco a todos os momentos. Pezão, muito obrigado, meu irmão. Quero cumprimentar aqui o nosso deputado federal, Fernando Jordão. Fernando Jordão foi prefeito da nossa cidade por dois mandatos, hoje está como deputado federal. É o Fernando, essa obra, inclusive, aqui hoje, ela foi licitada no governo do Fernando, e quando nós assumimos, nós começamos a fazer a obra. Então, quer dizer, Fernando, quero te agradecer pela parceria, pelo carinho que você tem. A gente já vem caminhando há algum tempo juntos já. E é onde, eu acho que a importância que tem das forças. Hoje está PP, PMDB e PT aqui junto. E temos o PC do Bela na ponta também, com o vereador José Antônio. Então, acho que a importância que tem é dessa parceria para que realmente a gente possa, as coisas possam vir a acontecer no nosso município. Mas, no maior, quero aqui cumprimentar também aqui o nosso... O nosso... O nosso... O doutor Freitas. O Freitas é uma pessoa que a secretária de educação, todas as vezes está lá batendo a porta dele, levando os projetos. É quem aprova os projetos, que vai, que está acontecendo nos municípios, é através dele, o recurso sai dele. Então, eu quero agradecer o senhor aqui pelo carinho, pelo apoio, que nós temos mais três creches dessas aqui, que já estão aprovadas com o recurso do governo federal, com parceria com o município, para realmente ser realizada ainda este ano, se Deus quiser. Então, eu quero aqui no mais, pessoal, é agradecer, pedir para que Deus ilumine o caminho de todos nós, que dê saúde, força. Para mim, eu hoje aqui, como prefeito exercício da nossa cidade, administrando o nosso município, é uma grande honra. É uma grande honra estar hoje aqui, justamente com o nosso... Recebendo a nossa presidente da República, que tem outra, uma agenda louca. Tem uma agenda que, meu Deus do céu, mas ela, a informação, todas as informações que eu tive, que ela falou, não, eu quero fazer essa inauguração em Angra e quero levar o Fernando Haddad. Porque é onde, é onde, essa, inclusive, o Fernando Haddad está se afastando do ministério, está indo para... É pré-candidato a prefeito em São Paulo. Então, quer dizer, ministro, mais uma vez, muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. E pedir para que Deus ilumine o caminho de todos e que as mães saibam utilizar, saibam realmente usar esse grande patrimônio que são de vocês, que está sendo entregue hoje aqui na nossa comunidade. Eu quero aqui também, no final, porque, se não, chegar em casa, fechadura de casa está trocada, que é a minha esposa, Kelly, está presente aqui. Nós temos horário para sair, mas não temos horário para chegar. Então, tem que cumprimentar. Pessoal, muito obrigado. Um bom dia a todos. Convidamos o ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad, a fazer o uso da palavra. Cumprimento a todos e a todas na pessoa da excelentíssima Presidenta da República, Dilma Rousseff. Cumprimentar nosso governador, Sérgio Cabral. Cumprimentar o senhor Omar pela acolhida, prefeito de Angra dos Reis. Cumprimentar o Lindbergh, Luiz Sérgio, meu colega de ministério. E agradecer, Presidenta, o gesto da senhora no dia de hoje. Embora nós tenhamos entregue já 500 equipamentos desses no Brasil que estão em funcionamento, eu não tinha tido ainda a felicidade de visitar um em funcionamento, equipado absolutamente dentro dos padrões de conformidade. E, para que vocês tenham uma ideia da dimensão desse programa, simbolizado por essa entrega, dessa creche para a escola, cada equipamento desse está preparado para receber 250 crianças. 100 delas em tempo integral de 6 meses a 3 anos de idade e outras 150 de 4 e 5 anos de idade. Cada equipamento, portanto, com 250 crianças vezes 6 mil, serão 1 milhão e meio de crianças de 0 a 5 anos que terão o seu direito à educação assegurado desde a primeira infância. nós evoluímos muito no que diz respeito, governador, ao ensino fundamental. Hoje, todas as crianças de 6 a 14 anos praticamente estão atendidas. Avançamos no ensino médio. Durante o governo Lula, nós duplicamos a matrícula em universidades por meio da expansão das federais, dos institutos federais, do ProUni, do financiamento estudantil, da universidade aberta. Nós ampliamos muito a pós-graduação e agora com a possibilidade de mandar estudantes para o exterior pelo programa Ciências Sem Fronteiras, mas nós tínhamos uma dívida com a educação infantil. O governo federal não tinha nenhum programa de atendimento à educação infantil. Então, nós tomamos três providências. É preciso que os cidadãos conheçam os seus direitos até para exigir a atenção a esses direitos. A primeira providência foi incluir a educação infantil, creche pré-escola, no fundo de financiamento da educação. Portanto, a partir do momento que uma creche é inaugurada, a partir do censo escolar, a prefeitura começa a receber automaticamente recursos do fundo de financiamento. A segunda providência foi passar recursos para investimento, porque muitas vezes a prefeitura tem condição de manter a creche com o Fundeb, mas não tem recurso para construir. O pró-infância, que é a supercreche, é recurso federal combinado com o recurso municipal para a construção do equipamento. E a presidenta Dilma, o ano passado, lançou uma terceira iniciativa. no primeiro ano de funcionamento da creche, o primeiro ano é custeado com o recurso federal. Portanto, prefeito, o senhor prepare o pleito para que, nesse ano de 2012, como o senhor não vai receber recursos do Fundeb, o MEC vai repassar diretamente para a prefeitura um recurso para manter essa creche funcionando normalmente. E eu queria cumprimentar a secretária de Angra dos Reis, que nós tivemos uma notícia aqui muito importante, a presidenta até se sensibilizou, que é o não fechamento do equipamento os 365 dias do ano. Ou seja, com exceção dos finais de semana, que é sábado e domingo, todo, de segunda a sexta, esse equipamento vai funcionar normalmente. ele, às vezes, tem um caráter mais educacional, que são os 200 dias leitivos obrigatórios, que podem ser estendidos, e, às vezes, ele tem um caráter importante, que é assistencial e de saúde. Porque, muitas vezes, a criança que passa 30 dias fora desse equipamento pode voltar desnutrida. E, aqui, a criança tem direito à refeição, tem direito a banho, tem direito a todo atendimento psicológico, de saúde, para que ela tenha o seu desenvolvimento garantido do ponto de vista cognitivo e também do ponto de vista afetivo. Isso aqui é um equipamento, portanto, que garante igualdade de condições a todos os brasileiros. Se nós não cuidarmos das crianças desde o nascimento, depois é muito difícil corrigir as defasagens educacionais. é cuidando desde cedo que a gente tem condição de garantir igualdade de oportunidades para os brasileiros. Aí, quando chegar o momento de entrar numa universidade, vai estar todo mundo preparado para concorrer às vagas que estão em expansão. Se você descuidar da primeira infância, a criança vai chegar ao final do ensino médio. Se chegar, sem condições de ingressar num curso superior. O que nós queremos é que todo jovem brasileiro possa ter pelo menos uma de duas oportunidades. Ou o direito à educação profissional durante o ensino médio, por isso que o Instituto Federal, o IFET, é tão importante aqui em Angra, ou a garantia de ingresso no nível superior, na educação superior. O dia que o Brasil garantir esse direito, da creche até a pós-graduação, nós podemos bater no peito e dizer nós somos um país desenvolvido. Não nos vale ser a sexta economia do mundo como somos se nós não garantimos a todos o direito ao desenvolvimento intelectual que vai dar sustentabilidade para o crescimento econômico e para o desenvolvimento social do Brasil. Parabéns, Angra dos Reis. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Sérgio Cabral. Presidenta, eu estou muito feliz de estar aqui porque sempre voltar em Angra é um prazer muito grande e entregar um equipamento como esse sem dúvida é um presente para a população da cidade de Angra aqui para Bracuí, para o Frade, o povo de Bracuí, que é um povo trabalhador. e a senhora aqui em Angra, presidenta, tem feito muito por Angra. Antes de ser presidente da República, já como chefe da cara civil, comandando o PAC, a senhora fez muito por Angra. A senhora, como presidente do Conselho da Petrobras, a senhora fez muito por Angra. a indústria naval no estado do Rio de Janeiro estava acabada e a senhora pela Petrobras estabeleceu junto com o presidente Lula o conteúdo nacional e a Verome, que era mato até dois metros, hoje tem mais de seis mil trabalhadores lá contratados pela Petrobras e é um trabalho da senhora. aqui houve uma chuva terrível em 2010 e agora a senhora atravessando aqui a BR-101 teve condições de ver os apartamentos que nós entregamos, uma parceria à Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal, apartamentos de qualidade aos moradores de Angra. A senhora aqui ajuda, sem saber, pelo Ministério da Cultura, o Governo do Estado, o maior festival de teatro do interior do Brasil. Está ali o João Carlos, que é o responsável, o Jornal Maré, que é um jornalista, uma pessoa da maior qualidade, é um festival que traz milhares de pessoas aqui e são milhares de profissionais artistas do teatro que vêm para cá, dos globais aos desconhecidos, vêm todos para cá e passam 15 dias aqui, mais de 15 dias, não é? É um sucesso fantástico aqui em Angra dos Reis. Tudo isso tem o dedo do Governo Federal. Então, é geração de emprego da indústria naval, é apoio na hora da chuva e da enchente, e é o equipamento Angra 3, que é outra geração de emprego também para o povo de Angra dos Reis. Muito bem lembrado. Então, aqui é um entrosamento, a senhora percebe aqui que nós temos dois grandes homens públicos na cidade, juntos, dois deputados federais que amam a sua cidade, o ministro Luiz Sérgio, o deputado Fernando Jordão, ambos estão juntos aqui, trabalham pela cidade, então é um dia muito especial, é um dia que nós temos aqui comigo o meu companheiro Pesão, o senador Lindbergh Farias, a deputada Benedita da Silva, o presidente da Câmara, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, e dizer, Seu Mar, parabéns a você pela sua dignidade, um momento delicado da cidade, e você está se comportando com a maior dignidade, você realmente merece uma salva de palmas pela sua conduta, pela sua forma elegante, como você tem se conduzido nesse processo todo. E, por último, não menos importante, dizer da nossa alegria e, ao mesmo tempo, da nossa tristeza, mas a gente sabe que vida pública é assim mesmo, o Fernando Haddad está deixando o Ministério da Educação. Eu posso afirmar, eu não... Dizem que Anísio Teixeira foi um grande ministro da Educação, e sem dúvida foi, a gente conhece a história, mas, ou o Gustavo Capanema, quando era Ministério da Educação e Cultura, mas em períodos não tão densamente democráticos como esse. E a gente tem que comparar e relativizar as coisas. Uma coisa é ser ministro do Estado Novo, ou ser ministro de um período em que o presidente não chegou ao poder eleito diretamente, onde não havia Ministério Público, uma imprensa tão forte e permanente. Outra coisa é ser ministro da Educação, graças a Deus, numa imprensa livre, numa justiça livre, Ministério Público livre, num Brasil livre que nós estamos vivendo. E nós não tivemos, no período democrático, nenhum ministro da Educação que se compare ao ministro Fernando Haddad. Nenhum. Nenhum. O melhor ministro da Educação que esse país já teve. Fez uma gestão exemplar, melhorou a educação do Brasil, claro que ainda há muito a avançar, ministro. Então, fica aqui o agradecimento do povo do Estado do Rio de Janeiro, a tua gestão como ministro da Educação, que você seja feliz na sua nova jornada, no seu novo desafio, e aqui no Rio você tem 16 milhões de admiradores. Obrigado, presidenta, obrigado, ministro Fernando Haddad, por esse equipamento tão maravilhoso. Neste momento, convidamos a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad, e o prefeito exercício de Angra dos Reis, José Esciomar Gomes da Silva, a descerrar placa alusiva à inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil, Júlia Moreira da Silva. Júlia Moreira da Silva. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Eu queria primeiro desejar boa tarde a todas, as nossas queridas companheiras aqui de Angra, cariocas, e também aos nossos companheiros. Cumprimentar esse parceiro fantástico, que é o governador Sérgio Cabral, e seu vice-governador, o nosso querido Pezão. Queria também cumprimentar o ministro da Educação, Fernando Haddad, o ministro aqui da região, aqui de Angra, Luiz Sérgio, ministro da Pesca e da Aquicultura. Cumprimentar o senador do Rio de Janeiro, este líder jovem, Lindeberg Farias. Cumprimentar o deputado Fernando Jordão e a deputada Benedita da Silva. Queria dirigir um cumprimento especial ao prefeito em exercício, o José Ossiomar Gomes da Silva, e também a sua secretária da Educação, a Luciene. Queria cumprimentá-la também. Queria cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de Angra, José Antônio de Azevedo Gomes. Queria cumprimentar também os deputados estaduais, os vereadores, as senhoras e os senhores deputados federais, que porventura eu não tenha mencionado aqui presentes, os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Queria agradecer a todos os moradores e cidadãos aqui de Angra dos Reis. E dizer para vocês que eu vim aqui porque, para o Brasil, essa não é apenas uma construção de concreto, não é apenas uma construção bonita. Para o Brasil, esse é o caminho do futuro, o caminho para transformar os bebês e as crianças nos futuros brasileiros que, de fato, com as suas mãos, com seus cérebros, com seu coração, vão construir esse país que nós sabemos. Não importa se nós vamos ser a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta ou a quinta potência do mundo. O que importa é que nós teremos um país que será uma das maiores nações do mundo com um povo que também usufruirá dessa riqueza e, portanto, será um povo que vai viver bem, vai ter educação e vai ter educação de qualidade. Nós sabemos que as pessoas são diferentes. Nós sabemos, todas as pessoas, cada pessoa é diferente da outra e talvez isso seja uma das coisas mais fantásticas. Porém, se essa diferença entre as pessoas, nós instintivamente sabemos que é uma coisa boa, oportunidade diferente não é uma coisa boa, é uma coisa muito ruim. Na raiz da desigualdade do nosso país está justamente uma diferença de oportunidade. E ela começa logo no início, logo depois da pessoa nascer, começa a desigualdade. O que nós estamos aqui fazendo, e aí é muito importante que eu venha aqui agora com o ministro Fernando Haddad, um dos grandes ministros desse país na área de educação e que viu que a educação tinha de começar e tinha de ter importância desde a pessoa e da criança ao nascer. Quando ele cunhou a frase que a educação era um projeto da creche ao pós-graduação, passando pelo ensino básico, pelo ensino técnico, pela universidade e pela pós-graduação, ele cunhou uma coisa importantíssima para o Brasil, que é o caminho da igualdade de oportunidade. Ele é como se desse para nós o mapa. Olha, para a gente ser um país com melhor distribuição de renda, um país que vai de fato considerar cada pessoa, cada mulher e cada homem, nós vamos ter de começar a olhar o bebê e a criança. Todo mundo sabe. E aí quem sabe mais ainda é a mãe. Sei que tem muitas mulheres aqui e a mulher sabe disso pela sua pele, ela sabe que se seu filho tiver educação, ela está feliz. Por que ela está feliz? Porque ele está conquistando o seu futuro. É isso que ele está fazendo. Aqui nós vamos ter uma coisa muito importante. Nós vamos ter uma qualidade de educação para as crianças mais pobres, que vai ser uma qualidade elevada de educação. Nós vamos utilizar o que de mais moderno há no mundo, porque descobriram no mundo que se você tiver um tratamento por uma criança de zero a cinco anos, que garanta a essa criança os estímulos necessários, que assegure a essa criança acesso, conhecimento, pegar, olhar nos livros, e ter brinquedos adequados, ter alimentação, tratamento, carinho e cuidado adequado. Essa criança se transforma num adulto cheio de possibilidades de realizar seu potencial. Se você não fizer isso, você não terá um adulto assim. Por isso, hoje, nós temos aqui essa construção. E nós queremos que o padrão dela seja igual ou melhor do que o padrão de qualquer creche e pré-escola do Brasil, de qualquer lugar. Por isso que é um orgulho ver essa construção. Não por causa do cimento e do aço ou do ferro que tem aí dentro, mas porque esta escola é o caminho que daqui, quando nós não estivermos mais aqui, nem eu, nem vocês, nós teremos brasileiros capazes de dirigir esse país, de ser empresário, professor, engenheiro, trabalhador. Essa escola é o futuro. E eu tenho muito prazer de vir aqui com o Fernando Haddad, porque o ministro Fernando Haddad, que vai sair do meu governo, vai enfrentar uma outra realidade, ele merece o reconhecimento do meu governo, e tenho certeza do presidente Lula, pela contribuição que ele deu para que nós pudéssemos aprofundar esse momento do nosso país, que é crescer. Mas não é só crescer, não é só aumentar o PIB, é distribuir renda, é garantir para a população o acesso à riqueza, é transformar esse país nessa imensa força que ele já está sendo hoje. É garantir que amanhã e depois de amanhã esse processo continue. Então, eu agradeço ao Fernando Haddad por jamais ter falado, não, igual se falava antes, não, é melhor apostar na educação superior. Aí o outro falava, não, vamos apostar só na educação básica. O que eu acho mais importante que o Fernando Haddad fez foi mostrar que a educação começa lá na infância, na creche e na pré-escola, passa pelo que na minha época a gente chamava de ensino primário e hoje chama fundamental. Depois vai para o ensino médio, passa pela escola profissional, passa pela universidade e pela pós-graduação, chegando até a esse novo projeto nosso, que é o Ciência Sem Fronteiras, que quer permitir que as pessoas nesse país tenham acesso à educação superior também lá fora, nos Estados Unidos, na Europa e nos países da Ásia. Esse é um projeto que eu tenho certeza. Cada mãe aqui, cada pai sabe que está em questão aqui, não é se nós somos A, B, C ou D, o que está em questão aqui é o futuro do nosso país. E futuro a gente constrói no presente. A gente não espera o futuro chegar para começar a construir. Isso é o futuro construído aqui e agora. E eu queria dizer para vocês que é muito importante, eu estava conversando com a secretária e com as professoras e elas me disseram coisas que é muito importante para o país saber. Também nós garantimos aqui outra coisa, nós garantimos aqui que muitas vezes a criança de uma família mais pobre, ela não tem acesso à alimentação de qualidade que a gente queria dar. Ao longo da semana ela tem. Eu saio daqui também com uma outra coisa me preocupando, entre as muitas que já me preocupam. Eu saio daqui preocupada em como é que nós vamos garantir sábado e domingo comida para as crianças dessa creche, das famílias que não têm de onde tirar os recursos. Nós sabemos que muitas vezes ocorre isso. Nós temos de melhorar essa situação. Eu vou sair daqui também com essas duas questões. Primeiro, uma grande alegria. Uma grande alegria porque essa é a creche que nós vamos fazer 6.400 do Brasil e que tem 500 sendo construídas hoje. E, ao mesmo tempo, eu saio querendo sempre melhorar um pouco mais o projeto. E aí isso a gente faz escutando as pessoas que estão diretamente em contato com o problema. Eu queria dizer para vocês que eu tenho grande estímulo a trabalhar com o prefeito e com o governador. Grande estímulo. Por quê? Com os prefeitos e com o governador Sérgio Cabral. Porque eu tenho visto da parte do governador Sérgio Cabral e do vice-governador Pesão um grande empenho em solucionar todo tipo de problema que aparece no governo e de solucionar de forma muito profunda. É o caso, por exemplo, das construções do Minha Casa Minha Vida, dessas casas. Foi o caso também dessa parceria no que se refere a garantir empregos na área da construção naval. Nós que tínhamos sido a oitava, a oitava economia produtora de navios do mundo, na década de 80, nos transformando em quase zero de produção no início desse século. E hoje nós voltamos a ser em torno da sétima ou sexta carteira de navios. E eu quero assegurar a vocês que dão uma grande importância a esse setor. Que uma das coisas que nós iremos fazer e vamos continuar fazendo é garantir que o que pode ser produzido no Brasil seja produzido no Brasil e não importado de outros países, como foi o caso durante muito tempo das plataformas e dos navios. E eu encerro dizendo para vocês que eu tenho certeza e quero assegurar para vocês que o Brasil tem grande capacidade de crescimento, o Brasil vai continuar gerando emprego, vai continuar garantindo estruturas como essa das creches, políticas como essas das creches, assegurando que professoras que são generosas e talentosas, como as que seguramente vão levar essa creche para frente, que elas tenham as oportunidades de transformar a vida dos nossos brasileirinhos e das nossas brasileirinhas. Você assistiu a reapresentação da cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff inaugurou em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Centro Municipal de Educação Infantil Júlia Moreira da Silva. Este centro vai atender a 250 crianças de 0 a 5 anos de idade da comunidade de Bracui, a 20 quilômetros de Angra dos Reis. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.